Na cidade de São João do Piauí foi realizado um grande número de testagens. Na verdade, o município conseguiu aumentar em até 5 vezes, ou quase 5 vezes, o número de testes realizados em um mês. Com isso, vários casos foram detectados. Nós vamos falar direto com a cidade de São João do Piauí para trazer mais informações a respeito desse assunto. A doutora Inayara está aí com a gente, a doutora Inayara Coelho, e conversa a respeito dessas medidas tomadas na cidade de São João. Doutora Inayara, boa tarde. Obrigado por aceitar o convite aqui do Jornal do Piauí. Antes de mais nada, um forte abraço a todo o povo de São João do Piauí. E quais são hoje as medidas que estão vigorando na cidade em função do avanço da Covid-19? Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da TV Cidade Verde. Nós em São João do Piauí, a gente precisou tomar medidas mais restritivas em relação ao decreto, por conta do aumento de casas que nós tivemos dentro da cidade. Então, agora nesse mês, com base nos dados epidemiológicos, é uma atitude sensata de todo gestor. E o prefeito de São João do Piauí, Ednei Amorim, que é um gestor experiente, tomou as medidas sensatas para a gente poder conter os avanços dentro da cidade. Então, o nosso decreto foi publicado nessa segunda-feira, no dia 24 de maio, a gente teve que diminuir os horários do funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Então, bares e restaurantes só funcionam de segunda a sexta até às oito horas da noite. Depois disso, a partir das nove horas, a gente começa o toque de recolher, que vai até às cinco horas da manhã. Então, nesse horário, a vigilância sanitária, junto com a polícia militar, faz toda a fiscalização de todos esses estabelecimentos. Aos finais de semana, a gente vem com um lockdown, na verdade, com a suspensão das atividades comerciais, apenas os serviços essenciais funcionando. Então, essa medida é importante, porque só no mês de maio, quando nós tivemos um decreto, o início de um decreto, que flexibilizou as atividades comerciais, nós percebemos que um aumento considerável de casos. E, por conta disso, a gente teve que adotar essas medidas mais restritivas. Doutora Inayara Coelho, secretária de Saúde da cidade de São João do Piauí. Como é que vocês observaram a evolução dos casos? Foram registrados muitos casos graves? O número de mortes em São João cresce nesse momento? Sim. Nós registramos pelo aumento considerável da procura de pessoas sintomáticas dentro do centro especializado, que é o centro Covid. Então, só no mês de maio, nós tivemos mais de 1.500 pessoas procurando o centro para testagem e pessoas com sintomas. O hospital estadual do município também encontra-se com pacientes internados e os casos mais graves, eles são regulados para a UPA, que geralmente aqui em São Raimundo, ou Floriana e Teresina. Então, foi uma procura muito grande. A gente chegou nos primeiros 15 dias do mês de maio a ter uma demanda de 170 dias que nós fizemos 170 testagens dentro do centro Covid. Então, uma procura muito grande. Pessoas sintomáticas apresentando sintomas respiratórios. O município, desde que nós começamos a gestão, o município já fez mais de 5 mil testes em São João do Piauí. Então, aqui no centro Covid, a gente faz testagem rápida e também a testagem com o SUAB, de acordo com a avaliação médica. Então, o que nos chamou a atenção nesse mês de maio foi a quantidade de pessoas com sintomas respiratórios. A quantidade de SUAB que o município fez foi muito grande dentro desse mês. E, como eu disse, a gente tem em São João do Piauí um prefeito preocupado, um prefeito que vem atuando, que desde que começou a gestão, hoje ele não pôde participar dessa entrevista, porque nesse momento ele encontra-se em outras atividades da saúde, buscando estratégias para a gente poder controlar o avanço da doença dentro de São João do Piauí. Então, eu ressalto aqui para todos que estão nos ouvindo que dentro de São João do Piauí, todas as medidas necessárias para controlar o avanço da doença nós estamos tomando. Nós temos uma vigilância sanitária atuante. Nesses cinco meses, a vigilância sanitária já fiscalizou mais de 250 estabelecimentos comerciais, tanto em zona urbana como em zona rural. Já fizemos 20 notificações e 23 autos de infração. Então, a vigilância vem autuando os comércios que não seguem as medidas do decreto, junto com a atuação da Polícia Militar, que em São João do Piauí também vem fazendo um bom trabalho. E é isso, nós estamos aqui hoje, mais uma vez, pedindo para a população, porque não é só cobrar da gestão pública, a população tem que ajudar a fazer as medidas de contenção, usar sempre máscara, sair de casa somente se necessário, se a sua atividade realmente for essencial, manter o distanciamento e principalmente não aglomerar, que é algo que a gente observou quando o decreto estadual, no começo do mês de maio, flexibilizou as atividades comerciais. E outra coisa importante é que, antes do nosso decreto, o prefeito, preocupado com toda essa situação, se reuniu com os estabelecimentos comerciais, com representantes, e nós tivemos também o apoio dessas pessoas, tivemos o apoio da população, que também encontra-se preocupada diante do quadro que estamos vivendo. Doutora Inayara Coelho, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Desejamos sorte e bom trabalho para a senhora e uma saudação especial a todo o povo de São João do Piauí. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço por poder esclarecer a situação do nosso município. Muito obrigado, doutora Inayara Coelho. Região sul do estado de São João do Piauí, enfrentando esses problemas com a Covid-19, medidas restritivas, mas duras.